Como é que você analisa essa condenação anunciada por Alexandre de Moraes? Eu acho interessante dois aspectos. Eu acho que ela tem um caráter simbólico muito grande. Primeiro, pela camisa do cidadão. Essa camisa é como uma confissão de quem me mandou aqui. Eu estou sendo instruído por quem? Independentemente de o Bolsonaro ter dado a ordem direta, ligado para ele ou não, independentemente disso, a camisa diz assim eu fui instruído pelo meu presidente da república. É isso que ele está dizendo. E tem todos os fatos para isso. Então é um símbolo altamente comprometedor para o ex-presidente Bolsonaro. Está ali o sujeito com a camisa do Bolsonaro invadindo o palácio e quebrando um relógio desses. um relógio com uma força histórica muito grande. Então esse é a primeira coisa que eu vejo aí, o primeiro símbolo que eu vejo aí nessa condenação. Outra é uma espécie de recado que eu sinto do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque as outras condenações vieram em bloco, tudo junto, muita... Esse não, esse foi separado. Foi separado. Foi um caso que ele soltou separadamente, distante de todos, mostrando o cara com a camisa, quebrando o relógio, e dentro do palácio, uma situação que fica evidente que é um recado, eu creio, para o presidente, para os próximos que vêm aí. E olha, vocês que mandaram esse cidadão aí fazer isso, se preparem. Se preparem. Porque esse daí está claro que não é nenhuma velhinha. Se bem que a dona Fátima lá, aquela velhinha de setenta e tantos anos, é aquela que fez caca dentro do Supremo. Mas tudo bem. Mas não é nenhuma velhinha desprotegida. E é um sujeito com o uniforme de quem mandou ele. Então preparem-se, porque vem coisa aí. Eu entendo essa condenação como isso. Agora, tenderia a ficar entre a condenação do Zanin, do Barroso, algo entre 11, unificando tentativa de golpe com a abolição violenta do Estado de Direito. Eu também acho que é mais correto unificar. De qualquer maneira, vem aí, está claro, e isso deixa claro, essa condenação deixa claro que vem aí penas pesadas para os mandantes, para quem está assim. Interessante. O pessoal está aqui achando que você está bem otimista, hein, Otález? Eu sempre fui otimista. José já me acusou de otimismo várias vezes. É uma coisa positiva. É delicado, mas, Fabíola, porque no caso desses que invadiram os prédios, está tudo registrado, quebraram, invadiram, usurparam o patrimônio público, então está tudo... A prova é muito evidente. No caso do Bolsonaro, neste episódio específico, há o caso da vacina, comércio de joias, há inquéritos que são incontroversos. Aqui vai ser necessário que a Polícia Federal demonstre de forma cabal que o ex-presidente, o então presidente, teve participação na construção desse episódio, seja planejando diretamente, seja estimulando. Não é uma coisa que tenha sido fotografada. O Bolsonaro não foi pilhado, quebrando nada, a não ser o bom senso e a lógica. Então não são coisas simples de se obter. Agora a polícia tem o depoimento do Mauro Cid com as suas corroborações. Então temos uma reunião no Palácio do Planalto, esta sim, filmada, na qual o Bolsonaro insufla os seus ministros a contestarem o sistema eleitoral. E temos aqueles dois oficiais militares, um ex-comandante da aeronáutica, outro ex-comandante do exército, que disseram claramente que participaram de uma reunião na qual o Bolsonaro discutiu a minuta do golpe. Então há esses elementos. Agora, é preciso ver, aqui nós citamos um hall de crimes nos quais esses que invadiram os prédios públicos estão sendo arrolados, estão sendo incriminados aí num hall de crimes. Agora, é preciso ver quais serão os crimes imputados ao Bolsonaro. E por isso eu deixo em dúvida, mas ficará muito ruim, do ponto de vista lógico, se um personagem como esse, que é, para usar a expressão, do próprio Bolsonaro, é um zeninguém, os pobres coitados do 8 de janeiro, assim ele se refere a essas pessoas, se esses pobres coitados tiverem 17 anos e o Bolsonaro não tiver uma pena, ele é maior do que essa, aí vai ficar muito feio. Josias, me permita uma pequena discordância. Por favor. que isso tudo que você citou com relação ao Bolsonaro, Mauro Cid, os dois comandantes militares, a reunião no Ministério, os comandantes dizerem que o Bolsonaro falou da minuta, isso tudo que você citou só leva, já é o suficiente para colocar o Bolsonaro no centro do golpe. Eu também acho. Exato. Então eu acho que já está. e esse caso desse rapaz com essa camisa fecha o ciclo, porque fica claro que o rapaz foi incendiado pela autoridade a quem ele segue. Então eu acho que isso daí tem essa carga simbólica e por isso fecha a história. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes usou isso para fechar exatamente essa história.